A primeira preocupação da ciência é com a verdade. E a verdade nem sempre é fácil de ser vista, porque depende de quem olha. Então, por exemplo, digamos que eu e uma outra pessoa conseguimos ver um determinado ponto bem longe no alto de uma montanha. E aí eu digo, não, aquilo é um passarinho. Outra pessoa, não, aquilo é uma árvore. Quer dizer, qual de nós dois está dizendo a verdade? Vai depender do recurso que tivermos para olhar para aquela imagem. Se eu colocar uma luneta potente, provavelmente eu vou conseguir ver uma imagem mais nítida, então mais verdadeira em relação ao que realmente está ali no topo da montanha. Então, na pesquisa científica funciona bem desse jeito. Nós estamos procurando a verdade. Então, nós usamos vários instrumentos, vários métodos de pesquisa para tentar enxergar o objeto que nós queremos, para tentar ver esse objeto da melhor maneira possível, com a maior nitidez possível, sem nenhum tipo de embaçamento ou influência de outras luzes ou outras imagens. Então, na ciência, a gente tem várias técnicas de metodologia de pesquisa destinadas a procurar a verdade. E cada técnica dessas tem uma capacidade de identificar a verdade. Então, voltando ao exemplo da imagem na montanha, se eu tiver uma luneta muito potente, eu vou conseguir enxergar a imagem verdadeira com mais nitidez do que se eu tiver uma luneta menos potente, por exemplo. Então, a depender do desenho metodológico pelo qual eu desenvolvo a pesquisa, isso muda a capacidade da pesquisa de enxergar com mais nitidez a verdade. Então, nós, na área da saúde, classificamos esses níveis de evidência científica de acordo com a robustez do método científico empregado. Então, quanto mais robusto, mais competente, mais rigoroso for o método de pesquisa usado, mais certamente ele vai me mostrar a verdade a respeito do objeto pesquisado. Então, existem vários tipos de métodos diferentes, cada um com uma potência diferente para enxergar o objeto pesquisado. Então, eu diria, por exemplo, que a opinião pessoal de um profissional experiente tem um certo nível de evidência. Aquele indivíduo tem uma experiência prática com aquilo e aquela experiência dele tem algum valor para me dizer olha, a experiência está mostrando que a verdade é essa. Existem estratégias que eu vou usar para fazer a pesquisa que são muito rigorosas. Elas medem detalhadamente os efeitos do objeto que eu estou estudando, ela focaliza de vários ângulos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu teria uma evidência muito mais qualificada do que a opinião do especialista, ainda que a opinião do especialista experiente seja algum grau de evidência. Então, assim, quanto mais robusto, mais rigoroso, mais potente é o método científico, mais eu digo que eu posso confiar naquela evidência científica produzida por esse método mais robusto. Então, eu diria o seguinte, o método mais robusto, eu dou a classificação A, como nível de evidência A, um nível de evidência de alta confiabilidade e que eu tenho uma alta recomendação para usar o resultado daquela pesquisa na minha prática clínica, porque ela foi feita por uma metodologia muito rigorosa, uma metodologia muito violenta. É uma luneta muito potente para enxergar a verdade. A opinião de um especialista, eu classificaria, por exemplo, como nível de evidência D. é um nível de evidência, mas ele é muito fraco. Ele não tem uma metodologia científica significativa, robusta, que me permite ter certeza da verdade que o especialista está tentando demonstrar baseado apenas na experiência. Entre os graus A e D, eu tenho B e o C, que são graus de evidência de acordo com a robustez do método científico. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu faço uma revisão sistemática de estudos randomizados, controlados, pareados, esse seria, por exemplo, o grau A máximo de evidência científica em que eu poderia ter confiança no resultado para eu aplicar com segurança na minha prática clínica. Quando eu faço um estudo apenas observacional, eu observei uma situação e fiz alguns cálculos estatísticos em cima daquela situação, mas eu não fiz nenhum experimento, não fiz nenhum outro teste mais robusto, teria um nível de evidência um pouco inferior, talvez B ou C, a depender da qualidade desse estudo e do rigor metodológico adotado. Então, em termos de evidência científica, na hora que eu leio um artigo, um texto científico, eu procuro ver na metodologia qual foi a robustez da lente usada, qual foi a qualidade da lente usada para enxergar a verdade, qual foi o rigor do método científico usado para produzir o resultado daquela pesquisa. A depender do rigor científico identificado no método, eu classifico, olha, isso tem nível de evidência A, B, C ou D. E dentro de cada um, eu posso ter, dentro do A, eu posso ter nível 1, 2, 3, 1A, 1B, 2B, 2C, não é? Então, a depender do quão robusto é o método científico, eu digo, olha, esse tem um elevado nível de evidência científica, nível A, 1A, por exemplo, que é o mais elevado. Olha, isso aqui é só um estudo observacional. Então, isso aqui tem um nível de evidência científica baixo. Pode ser que a lente usada aqui seja um pouco míope, e ela até está vendo um passarinho, mas ela não consegue me dizer se esse passarinho é uma pombinha ou se esse passarinho é um pardal. Então, a verdade aqui é mais ou menos, não é uma verdade certeira. Enquanto que o método 1A, por exemplo, consegue me dizer exatamente que passarinho que é. Eu estou tentando fazer essas metáforas para fazer uma analogia, para facilitar pessoas que não são da área científica entenderem o que nós estamos chamando de evidência científica. Então, a evidência científica é uma classificação que a gente dá de acordo com a robustez do método de pesquisa utilizado para poder estudar aquele objeto. Então, quanto mais alto o grau de evidência científica, mais verdadeiro é o resultado do estudo. E isso depende da metodologia usada. E aí, na hora que eu vou aplicar na minha prática clínica aquele conhecimento, aquele resultado publicado no artigo científico, vai depender do grau de evidência científica. Quanto mais forte o grau de evidência científica, mais seguro eu vou estar em usar aquele resultado na minha prática profissional. Quanto mais baixo o grau de evidência científica, por exemplo, o grau D é o mais baixo deles, mais temerário será o uso daquilo como se fosse verdade na minha prática científica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.